Eu sou o primeiro que é a voz mais querido! De tão magníficos colores Porque jamais Se havia cumprido O meu desejo E hoje eu disse Que me amas E me amas Más que a ninguno E mais Se havia notado O meu desejo Jamais Sabe sentido O que eu sinto Por teus amores O que eu soñado Tantas noches eu E hoje eu disse Que me amas E de amor E de amor Más que a ninguno O que eu amo É isso É isso